Boa noite a todos. Eu acho que sim, dá uma estabilizada boa, nós ainda temos um caminho a trilhar, mas nos dá uma confiança, uma segurança, a margem de segurança nossa hoje é bastante positiva, nós estamos em nome colocado em uma condição realmente boa, agora sim, boa, e agora vamos terminar de matar essa situação na pontuação, que eu acho que um ou dois pontos mata essa situação, com certeza, talvez até um, e a partir desse um nós vamos falar do segundo passo, ainda ainda estamos, mas estou muito feliz, eu acho que nós fizemos uma programação bem bacana, a questão do Chiesa, do Eli Carlos, foi um ganho, o respira que nós demos para eles, necessitava, os jogadores hoje saíram extenuados do jogo, nós sabíamos que, tecnicamente e psicologicamente, esse jogo talvez fosse realmente o mais difícil da competição, quando você pega um time nessa condição, um time com a camisa e pervergadura do Palmeiras, você tem que respeitar sempre, respeitar os seus atletas, respeitar a sua treinadora, a sua história, as suas conquistas, você tem que ter os pés no chão sempre, então nós sabíamos que, talvez tecnicamente, até pela necessidade que nós tínhamos, a gente vem conversando muito com os atletas, de chegar nessa pontuação, para nós também ele passou a ser um jogo nervoso, não foi um jogo normal como a gente está acostumado, então sabendo a dificuldade, sabendo a necessidade de ter o Eli inteiro, o Chiesa inteiro, perdemos o Souza, que é um jogador importante para a gente em função do contrato, mas eu acho que o time se portou muito bem, maduro, o time amadureceu, venceu o jogo 1x0, sustentar isso, os jogadores que entraram, o Rogerinho, o Alemão, todos entraram de uma maneira realmente muito boa, eu gostei bastante, a participação foi de um time maduro, que sabe o que quer, sabe jogar com o resultado de 1x0, isso aí que demonstra um time equilibrado, e nós tentamos, criamos chances novamente, o Heine mais uma vez teve muito bem, enfim, foi um jogo... O Checo você perdeu? É, então, o Rogério acabou saindo, estava bem na partida também, além do corte, o problema da saída dele foi em função do tornozelo, que não conseguiu voltar, então acho que foi muito bom, acho que muito satisfeito, muito feliz, e principalmente os atletas estão de parabéns, porque eu hoje, torcedor no Náutico, vejo um time que entra e joga honrando a sua camisa, a sua tradição, isso aí é muito bom, e vamos seguir. Galo, boa noite, eu vim nos gols, no gol do Riesa, ele correu, empurrou todo mundo e foi abraçar você, ele esperou, até pediu até o árbitro para sair do campo ali, para dar um abraço a você, e a minha pergunta é até um pouco delicada, recebemos a informação que houve uma discussão até um pouco mais forte entre você e o Lúcio, e eu queria saber se houve realmente essa discussão, e eu queria saber o que isso pode afetar no teu trabalho. Hoje nós estamos aqui para falar de coisa boa, esse caso está entregue à diretoria, e eles podem se pronunciar para você ver nos próximos dias. Desculpa, o jogador vai ser afastado. Não, isso, a direção está formando, está entregue à direção, eles podem passar para vocês uma situação mais clara, e hoje nós vamos falar muito de coisa boa, curtir muito esses 40 pontos, e eu vou te falar uma coisa, nós lutamos muito para chegar aqui, nós montamos um time que praticamente ninguém acreditava, trocamos 80% do grupo, o grupo se encaixou, o time está jogando bem, o time está, aonde eu vou no Brasil, recebo ligação do Brasil inteiro, falando da estrutura do time, da entrega dos atletas, mas o Kleina hoje, antes do jogo, me falou, com a equipe que você conseguiu montar, então estou muito satisfeito e trabalho, está contento, e se Deus quiser, a partir da semana aí, se Deus quiser, a partir do meio da semana, nós obtençamos já o segundo passo aí, porque hoje, essa pontuação nos deu uma tranquilidade. O Galo, dois tempos, gírias diferentes, até pelo placar do jogo, Náutico no segundo tempo, jogando um pouco mais no contra-ataque, gostaria que você comentasse também, essa pontuação na equipe, e o início, o que tanto, o quão afuso do Náutico, você conforma? Eu acho que foi um jogo nervoso, um jogo nervoso, nós estávamos caçando esses 40 pontos aí, fizemos de tudo no jogo contra a Ponte Preta, acabamos dando certo, acho que nós temos um bom jogo, melhor, um jogo melhor na Ponte Preta do que hoje, e em cinco minutos, acabamos perdendo o jogo, e nós estamos atrás desses 40 pontos, posicionamento novamente na página da frente, que a gente sabia que aos 40 pontos, a gente teria uma condição, faltando oito partidos aí, tem quatro em casa, de buscar um ou algo mais, então essa tranquilidade veio, e jogos nervosos, acontecem uma competição difícil com o meu brasileiro, hoje, absolutamente normal, não foi talvez um jogo plástico, como a gente tem feito aqui, mas foi um jogo de competência, e a competência é você pegar um Palmeiras numa situação dessa, e a gente ser por um a zero, a gente ter sustentação, e só o campeonato, então eu fiquei muito, muito, muito satisfeito com o meu brasileiro. Bom, Galo, você exigiu exatamente, em função do que o Nauco tem que fazer, dentro e fora de casa, onde eu moro, fora de casa, não tenho conseguido ainda, o que produz dentro de campo, seria a vitória. Você já falou em um ponto, 41 pontos, para descansar e correr, eu não caio mais. Descansar não, aí começa a nossa luta, aí começa a nossa briga. Aí a minha pergunta, resumando esse cenário, você já pensa na Sul-Americana? Putz, sabe? Claro, vou dar mais uma resposta, posso responder aqui em café? A gente, é claro que a gente tem consciência do nosso potencial, e a gente tem uns pés no chão, muita humildade, pautou a nossa campanha desde o começo do campeonato, em cima disso. Mas eu tenho que dizer que 40 pontos me dão a gratuidade, de pensar numa outra situação. Ainda não é a pontuação, entre aspas, como o adversário nosso da zona de abaixamento tem que fazer 65% dos pontos próximos. Sabe quem tem 65%? O Fluminense. Eu acho que nem esses são 62. Então o adversário tem que fazer uma campanha agora em oito jogos melhor do que o líder. Impossível. Todo respeito, impossível. Agora a gente está bastante contente com o nosso momento, e nós vamos ainda com o pézinho no chão buscar ainda mais esse um ou dois pontos, é claro, sei lá, e aí sim poder responder sem soberba nenhuma, com a mesma humildade sempre, lutar ainda, porque se a gente bater essa meta nossa, aí sim que começa a nossa luta. É aí que nós vamos nos concentrar mais para buscar algo melhor. Nótico está sempre galgando uma posição melhor, a sua torcida merece isso. A direção está bastante amadurecida em relação ao que aconteceu esse ano todo. para o ano vai ser um ano fundamental, Nótico. E algumas conquistas, enfim, de estágio, de centro de treinamento, uma qualificação, um salto realmente de qualidade. E eu quero participar dessa base, esse ano. Estou muito feliz de estar participando disso. Galo, desculpa por insistir no assunto, você já disse que o caso na questão do que está entregue à diretoria. Eu não respondo mais. Eu só quero saber a tua opinião, se isso pode afetar o grupo de alguma maneira, se tem uma confusão, se tem algo que desvirtue algum jogador, se isso pode atrapalhar no momento como esse. Não. E a outra questão, você já conversou com o grupo sobre isso? Não. Vai conversar? Eu falei que não, ainda estamos curtindo a vitória. Galo, já projetando esse jogo contra o Coritiba, os jogadores pregados na semana passada, o Palmeiras é um adversário direto, o Coritiba também é um adversário direto, inclusive pela briga na Sul-Americana, se é um jeito que o final do cupenco. E ele vem no apresente do campeonato, venceu hoje, enfim, já meio que se distanciou, da zona de rebaixamento. Tem outra visão de jogo. O que você espera desse confronto com o Coritiba? Mais uma dureza, né? Mais um time que vai jogar da Liceu, alguém muito forte quando joga no Coritiba. E, às vezes, dando uma competição tão longa, com 38 rodadas, os times passam por fases, né? E essa fase, às vezes, dura 3, 4 jogos de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa. Eles realmente deram uma acelerada nesses últimos jogos aí. Então, nós entendemos que nós vamos ter mais um jogo muito duro pela frente, onde nós vamos respeitar o adversário, mas nós vamos tentar, sem dúvida, buscar a nossa vitória, porque eu acho que o Náutico está merecendo vencer fora de casa. Tem jogado bem, tem jogado com competência e o resultado não está vindo. Isso me deixa contente. O time está jogando bem fora de casa, porque não tem como você buscar um resultado na sorte, o jogador brasileiro. Você tem que construir o resultado e a gente está tentando. Carlos, boa noite. Caiozamente, os técnicos, eles são chamados de professores pelos jogadores. Amanhã é o dia do professor. Eu quero saber de você. O que é que você... Qual a nota que você daria para os jogadores? Não sabe como você... Qual a nota? Ah, eu dou nota 10 a esse grupo, porque quando nós iniciamos o campeonato, nosso time era um time citado por nove em cada dez pessoas, que seria o time a ser rebaixado. E, claro, o natural, que estava vindo uma série B, nós montamos, fizemos um coletivo em três dias antes do primeiro jogo, com os Figueirense, nós sabíamos da dificuldade. E, pô, tem que dar nota 10, porque eu estou muito orgulhoso de trabalhar com esse grupo de atletas. O grupo realmente é muito profissionalismo, jogadores experientes que estão me ajudando muito, no caso do Martinez, do Alessandro, do Araújo, do Eli Carlos, enfim, todos os jogadores se entregando e puxando esse grupo para a frente. Então, estou muito satisfeito, muito honrado de trabalhar com eles e do Nota 10, sem dúvida. Galo, o Kiesa tem uma média impressionante de todos os atletas que jogaram nos afetos agora no Brasil do Herói. Ele fez um gol. Em contrapartida, o Bayern continua sempre fazendo gol, o Araújo cai um pouco de rendimento nas últimas rodadas. Isso começa a te preocupar, essa dependência muito grande do Kiesa? O Kiesa é nosso artilheiro, é o jogador que realmente faz a diferença. é um cara muito identificado com a torcida, é um grande profissional, um cara que eu estou admirando trabalhar com ele. Estou muito satisfeito de estar trabalhando com ele. A questão do Araújo é um jogador muito importante para a gente no esquema tático nosso e fasezinha sempre acontece na competição, às vezes dura dois, três jogos, quatro jogos, mas foi um jogador que quando eu precisei dele, ele foi extremamente profissional para mim, mudou de posição para me ajudar e eu não vou deixar o Araújo de lado, eu vou seguir com ele porque ele foi firme comigo. então nós temos o Kiesa que é o craque da nossa equipe, é uma referência, é o nosso artilheiro, é uma grande pessoa além disso. O Araújo vivendo esse momento vai seguir com a gente. O Rainer, que é aquele jogador que é o jogador que está buscando esse gol, a gente até está torcendo muito para que aconteça, mas ele, taticamente, ele é fundamental. Posso, de maneira alguma, descartar essa situação. e tem que deixar acontecer naturalmente. Hoje ele teve uma grande chance, fez uma grande jogada, meteu o bola na trave. A gente está vibrando e torcendo para que possa acontecer esse gol dele também, porque ele é um grande profissional.